Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Cozinhando com Fernando Couto. E hoje eu trouxe uma receita bem legal, bem gostosa, bem saborosa. Bolo pamonha. Então, atenção aos ingredientes. Nós vamos precisar de 5 espigas de milho, 5 espigas grandes de milho verde. Se você preferir, pode trocar o milho verde por 2 latas de milho em conserva. Nós vamos precisar de 3 ovos, 100 ml de leite, 1 lata de leite condensado, 100 gramas de manteiga e 25 gramas de fermento em pó. O que a gente vai fazer? Nós vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador e por último o fermento. Coloque os ingredientes líquidos primeiro, assim facilita para bater, pessoal. Agora, fermento. Agora, fermento. Está pronta a nossa massa. O pessoal forno a mais ou menos 25 centímetros, tá? Já está untada e enfarinhada. Olha a nossa massa como que fica. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Vai ficar por aproximadamente 40 minutos ou até que você espete o palitinho e ele saia seco. Seu bolo já está assado, ok? Pessoal, então chegou a hora da gente experimentar o nosso bolo pamonha. Olha só como que ele ficou bonito. Caso você queira, pode polvilhar açúcar e canela por cima. Eu não gosto, mas fica a gosto de cada um. Então, vamos ver como que ficou. Olha pessoal, como que fica. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Pessoal, idêntico à pamonha. Façam essa receita em casa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito fácil, sem complicação. Maravilhoso. Então pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Inscrevam-se no meu canal. Dê um joinha se gostou do vídeo. E em breve a gente volta com mais receitas, mais dicas e novidades para vocês, ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.